Você Diz que viver já não faz mais sentido Que o seu coração está alto e ferido E pouco a pouco você está perdendo a fé Deus, neste momento Ele quer falar contigo Que pra você sempre oferece um amigo Pra tu chorar e confessar essa tua sonha Se passares pelo fogo, Jesus vai estar contigo E nas horas mais difíceis, Ele mostra que é amigo Se chorar Ele consola, aliviando a sua dor Saiba que Jesus sofreu Mas sua ponta não abriu Foi levado como réu Mas cumpriu seu papel Dando exemplo que a vitória Vem depois das provações As ondas querem te supor As ondas querem te supor As ondas querem te supor Você permaneça confiante Você permaneça confiante E breve a tempestade vai passar Você diz que viver já não faz mais sentido Que o seu coração está muito ferido E pouco a pouco você está perdendo a fé Deus, neste momento Ele quer falar contigo E pra você sempre oferece um amigo Pra tu chorar e confessar essa tua sonha Se passares pelo fogo, Jesus vai estar contigo E nas horas mais difíceis, Ele mostra que é amigo Se chorar Ele consola, aliviando a sua dor Saiba que Jesus sofreu Mas sua ponta não abriu Foi levado como réu Mas cumpriu seu papel Dando exemplo que a vitória Vem depois das provações As ondas querem te supor Os problemas querem te vencer Permaneça confiante Que breve a tempestade vai passar As ondas querem te supor Os problemas querem te vencer Permaneça confiante Que breve a tempestade vai passar Permaneça confiante Que breve a tempestade vai passar Amém 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 Obrigado.